Quando a gente vai diagnosticar um paciente, a gente precisa de exame. Quando eu vou ao médico, eu exijo um diagnóstico. Pra mim, chegar na emergência e falar que é virose, eu pego a receita e vou embora. Aliás, eu nem pego a receita, eu nem assino lá no plano de saúde. Já reclamo. Não admito alguém olhar pra minha cara e dizer que eu tô com isso, ou com aquilo, sem diagnóstico. Então é assim que eu faço com os meus clientes, é assim que eu domestico, todo mundo domestico, porque eu falo assim, eu explico a necessidade e a importância do diagnóstico. Porque senão é dar tiro no escuro. Então quando a gente se trava em buscar um diagnóstico, a gente se trava em fazer um tratamento adequado e a gente se trava a ter uma funcionabilidade, uma terapia excelente ou resultado excelente. Então tudo depende da escada. A escada do diagnóstico também é importante. E o bantose é necessário, independente se o cliente quiser fazer em casa, ou se quiser fazer na clínica, ele que vai optar. É praticidade. Então nós temos que propor praticidade pra quem quer e pra quem precisa. Então vão ter pessoas que vão falar assim, não, eu vou fazer o banho em casa. Beleza, você ensina a fazer o banho. O que importa é o cachorrinho sair tratado e melhorar com o seu tratamento. Agora, se ele quiser fazer um pacote de terapia no seu bantosa, você vai acompanhar de perto. Se você tiver como fazer o primeiro banho ali, você também tá acompanhando de perto. Então é o melhor dos mundos. Então a gente não pode pensar em custo quando o resultado vai ser bom. Tem gente que fala assim pra mim, nossa, eu gastei com o exame, mas eu vi resultado. Isso é importante. Porque você gastou, você viu o resultado. Do que você ficar com um monte de receita. Lembra daquele cliente com a pasta cheia de receita? Eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero ficar ali, ó, no meio daquelas receitas, a minha receita ficar rodando por aí. Eu quero ser a última receita que ele vai pegar. E ele fidelizar e ele ficar comigo pra sempre. E me indicar pra mais gente. É isso que eu quero pra mim, é isso que eu quero pra você. Então a gente não pode travar em pensar na possibilidade ruim. Vamos pensar positivo. Vamos pensar que a gente vai resolver. Vamos pensar que a gente vai saber resolver. Não é só, ah, eu vou resolver. Não, eu vou saber resolver. Eu tenho consciência disso, eu tenho segurança nisso e eu vou resolver. E ponto, você vai resolver.